Oi pessoal, nós somos convidados pelo YouTube Brasil a participar do desafio Lave a Mão Comigo. Muita gente tem procurado na internet os sintomas do coronavírus, mas pouca gente está procurando como é que você previne a sua infecção e de outras pessoas. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz e recomenda que você lave as mãos o máximo possível, que você previne adquirir a doença em 40%. E todo mundo conhece essa música. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. A doença vai embora junto com a sujeira. Verdes, bactérias, manda embora embaixo da torneira. Água uma mão, água outra, lava uma mão. A segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira. Pra continuar o desafio, a gente vai chamar o Ricardo Reis e a Larissa Nobre do Advogatinhando. Essa, você pode avarar sabastanha. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Mão.